Música Música Queremos o temor engrandecer E agradecer-te Por pobre em nossas vidas Música Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois tu és o Deus criador Música 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 Para se lembrar do Jesus que ressuscitou Para se lembrar do Jesus que voltará Para se lembrar do Jesus que reina eternamente Música 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 Música